Todo mundo na área, lá vai o cruzamento, Baldoque na cabeçada, debaixo do gol, tirou o clodo do lado, sobrou para o Rivelino, Rivelino! Rivelino, o raizinho do parque, vem para a torcida, e empata o jogo empolgante de agente, 44 minutos e meio, ele devolveu o presente que perdeu para o Roberto.